Olá pessoal, meu nome é Tayana, eu sou guia de turismo em São Paulo. Eu tenho uma pergunta, você sabe onde fica o centro? O centro mesmo da cidade de São Paulo? O nosso marco zero? Ele fica localizado na Praça da Sé. E sempre que eu faço o tour por ali, tem gente tirando muitas fotos em frente a esse monumento que tem um pouco mais de um metro de altura. Essa escultura representa o centro geográfico da cidade. Surgiu inicialmente para enumerar as residências e depois para apontar as distâncias das rodovias. A peça em formato hexagonal é feita de granito e mármore e foi instalada em 1934. Seu tampo é revestido em bronze, com inscrições de endereços famosos como a Avenida Paulista e Rio Tietê e marcações das principais estradas da época. Cinco das seis faces são nomes de estados brasileiros e somente uma delas é nome de uma cidade. Você sabe qual é? Santos, devido a sua grande importância econômica, pois de lá era escoado todo o café, grande gerador de riqueza da época. E cada face do monumento é voltada para uma direção. Ao norte, Minas Gerais. Ao sul, Paraná. Ao sudeste, Santos. Ao nordeste, Rio de Janeiro. Ao sudoeste, Mato Grosso. E ao noroeste, Goiás. O marco zero foi criado pelo francês Jean-Gabriel Villain. Artista que também ficou famoso por ilustrar alguns personagens da obra de Monteiro Lobato. Olha que interessante! Mas mesmo com muita história, essa já é a quarta versão do marco zero. Que vem sendo aprimorada desde sua primeira versão em 1560. Quando São Paulo ainda era uma vila. O mais legal é que outros países também tem marco zero. Em Paris, na França, fica localizado em frente à Catedral de Notre Dame. E Madrid, na Espanha, representa o ponto de partida das estradas. E em 2007, o marco zero foi tombado pelo órgão municipal responsável pelo patrimônio histórico da cidade. Então, saiba que quando você estiver no quilômetro 30 de uma rodovia paulista, Isso significa que você está exatamente a 30 quilômetros do monumento da Praça da Sé. Música Música Música